O Rafa representa o amor da minha vida, a pessoa com quem eu quero estar, sempre ao meu lado, representa o meu porto seguro. A Mayra representa muita coisa pra mim, a Mayra me dá apoio pra tudo que eu venho fazendo em minha vida, sabe, me ajuda muito, a Mayra é um alicerce pra mim hoje, sabe, a Mayra me dá muito suporte, então ela representa, cara, pra mim a Mayra representa tudo pra mim na minha vida, porque a gente tá dando esse passo na nossa vida, a gente vai estar casando e por isso mesmo. Os nossos planos são curtir essa fase, né, de casados, começo de casamento, viajar, passear, se curtir e depois planejar construir na nossa família, então depois de um tempo a gente planejar um filho aí pra nossa família. Já traçou isso daí, nós vamos estar nos casando agora, provavelmente quem tá assistindo o vídeo já viu que a gente já casou, né, então aí o plano futuro é continuar o que nós vamos fazendo agora, daqui pra frente, né, o nosso projeto que a gente tem daqui pra frente, né, o primeiro foi o casamento, o primeiro foi o apartamento, agora o casamento, agora dá continuidade nos nossos planos, né, praticamente a gente vai querer um filho também, então, e dá continuidade na nossa família, a gente já tem uma família, já eu, ela, tem o meu filho Luca também, e dá continuidade pra nossa família. A gente se conheceu no carnaval, numa festa, através de uma amiga em comum. Um show, numa micareta, a gente tava tendo um show do Pichote, a gente se conheceu ali. A princípio não era nada sério, a gente se conheceu, acabou que a gente se beijou, só que depois perdemos o contato. Foi a primeira vez que eu vi a Mayara, ela também me viu também ali, e ali saiu o primeiro beijo também, cara, ali foi o primeiro beijo nosso também. Então foi nessa bagunça aí, um conheceu o outro. E aí só depois de alguns meses, aí nos reencontramos. Depois de mais ou menos seis, sete meses que a gente foi ter um contato novamente. E começamos a ficar mais próximos, ele trocamos telefone, ele ficou insistindo pra sair comigo, e aí a gente foi se conhecendo aos poucos e se apaixonando. As qualidades da Mayara, cara, é que a Mayara é uma pessoa muito perseverante. Se ela colocar uma coisa na cabeça, ninguém tira. Muito perseverante, ela é muito amiga. A Mayara é muito amiga, a Mayara é muito parceira, cara. O que eu admiro nele é o caráter dele, a generosidade, o como ele trata todos ao seu redor. Ele é uma pessoa muito alto astral, sempre vê o lado bom das coisas. Vamos ali em tal lugar, vamos ali comer o lanche, bora. Vamos ali trocar uma ideia, tomar uma cerveja, bora. A Mayara é do bar da esquina ali, sei como é que ele torreza, do copo sujo. Vamos no copo sujo, vamos no outback, vamos no Paris 6, ela vai, bicho. Então a Mayara não tem tempo ruim. A Mayara é amiga pra todo lugar, cara. Então, é as qualidades dela de ser amiga, de ser parceira, perseverante. Então a Mayara é foda, cara. A Mayara é foda, bicho. E eu admiro muito ele por tudo. Por ele ser quem é e agradeço muito a Deus por ter colocado ele na minha vida. Ele é um pouco briguento, assim. Então, ele torce pro Santos, né, que poderia, não sei isso. Não, mas ele tem, é muito mais qualidades do que defeitos. Ele é um pouco nervosinho, mas tudo bem, tudo certo. Não, tem bastante coisa. Mas fala alguma coisa que ela vai dar risada. Oh, coisa que me irrita, cara. Não tem muita coisa, não. Só a teimosia dela. Eu sou a inspiração da razão, mas enquanto isso tá tudo bem. O que faz a Mayara, eu acho que é o dia a dia nosso. Você não é uma pessoa por uma qualidade ou por um ponto. São por uma série de coisas. E eu também acredito que são os pequenos detalhes. Então, as pequenas coisas que ele faz, o jeito com que ele me trata, com que ele é cuidadoso, com que ele demonstra, com que nos divertimos juntos, com as afinidades que nós temos, que são muitas, faz com que eu ame ele cada dia mais. Oi, meu bem. Já estamos casados. Hoje está sendo o dia mais lindo da nossa vida. O dia com que a gente sonhou e planejou. E esperamos tanto que aquele acontecesse. Quero dizer que eu estou muito feliz. Muito grata a Deus por ter você na minha vida. Eu tenho certeza que seremos muito felizes. Daqui até o pra sempre. Te amo muito. Obrigada por tudo. Um beijo. Mayara, eu amo você, cara. Hoje, a gente, nós estamos dando um passo na nossa vida e está concretizando um sonho nosso, né? Nós vamos nos casar aí agora. Provavelmente, já está vendo o vídeo novamente, a gente já está casado, né? E eu gostaria de dizer que eu amo muito você. Você é uma pessoa muito importante na minha vida. Desde quando eu te conheci até agora. Faz oito anos que estamos juntos. Então, eu só tenho a agradecer esses oito anos. Só foi oito anos de felicidade, tá? Eu amo você. Você é uma pessoa muito parceira. Eu sou seu fã. Eu costumo falar que eu sou seu fã. Eu admiro a pessoa Mayara que você é, tá? Então, eu amo você muito de coração, cara. Tá bom? Beijão. Te amo. Fica com Deus. Chega, mano! Chega, mano!